Pode ir? Pode ir Faz uma Eu creio no poder Das mãos que se levantam Eu creio no poder Da oração Vou levar meus problemas Pra Deus Entregar meus problemas Pra Deus Abençoar minha família Minha casa Meus irmãos Pois eu fio no poder Da oração Eu creio no poder Da oração Eu creio no poder Da brasa viva no altar E senso misturado a oração Quando Deus oferecer A trombeta vai tocar Deus vai mover Eu creio no poder 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 Da oração Eu creio no poder Eu creio no poder Da oração Eu creio no poder